Aula 2 do curso de Piano e Teclado Preparatório Vamos começar as notas na clave de Fá Então você vai começar com o polegar aqui na nota Sol Vai ficar Sol, Fá, Mi, Ré, Dó 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 Agora subindo Dó, Ré, Mi, Fá, Sol 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 Agora vamos fazer subindo e descendo Dó, Ré, Mi, Fá, Sol Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol Dó, Ré, Mi, Fá, Sol Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Ré, e o dó é com o dedo 5 agora vamos tocar a música Aura Lee que vai ser dó, fá, mi fá, sol, ré sol, ó fá, mi, ré fá, dois, três, quatro dó, fá, mi, fá sol, ré, sol ó fá, mi, ré, mi, fá novamente dó, fá, mi, fá sol, ré, sol fá, mi, ré, mi, fá dó, fá, mi, fá sol, ré, sol, ó fá, mi, ré, mi, fá e aí chegamos ao final da nossa aula 2 agora com você, estude bastante e até a próxima a próxima aula 2 Obrigado.